Goiabronca, eu vou contar pra você. Nós estamos aqui na avenida Luiz Inácio de Enhamelo. Essa é a Luiz Inácio de Enhamelo. Sentido Vila Prudente, sentido Sapopemba. Aqui é o cruzamento da Luiz Inácio de Enhamelo com a rua Isaac Valadão de Freitas. E aqui na esquina, mais um pequeno crime ambiental. É madeira, o descarte de madeira aqui na região. Parece que tem roupa, tem mais lixo. Cada cruzamento da Enhamelo parece ser um ponto de descarte clandestino de entulho. Essa daqui é a pequena rua Isaac Valadão de Freitas. E aqui está o descarte clandestino de entulho. Mais um pequeno crime ambiental. Perto do número 3.700 da Enhamelo. Luiz Inácio de Enhamelo. Do jeito que está, não dá pra ficar. A cidade de Sampa não pode ser uma lixeira sem tampa do jeito que está acontecendo. Está dada a bronca.